Marçopilami Marçopilami 5, 4, 3, 2, 1 1, 0 Излитаме! Хектор! Хектор! Хектор, пак ли опитваш да летиш с тая Фантасмагорио? Дали е добра идея? Да, Лудаян. Този път моя бамбукоптер ще излети без проблеми. Яху! Защо не го тестваш по-далече от лагера? За по-сигурно. Спокойно, Луя, Луя, знам как да го управлявам. Нали аз го създадох? Уби! Уби-би! Лети! Заради двата ротора. Гумения тремък ги кара да се въртят. И от тук мога да напоявам. Удобно, нали? Уби! Уби! Уба! Хектор! Опа! Всичко е под контрол. И напълно. Безопасно! Бибу, пази се! Уч! За малко да го потроша. Това се вика приземяване. Уби-би-би-би-би! Уп! О, не! Моята Балтимора Персифала! Лелю, да я много съжалявам. Нека ти помогна. Най-добре се разходи, докато оправя тази каша. Вече направи достатъчно. Трябваше да сложа стабилизатор. Уба! Ммм... Може би, ако сложа вертикална перка... Или бамбукове задкрилки срещу вятъра? М... Мърсо! Мърсо, измислих го! E aí, como é? Piranhas não estão se achando? Todos os meus percifaliosos são enlouvidos. Eu precisaria de fazer novos. Não é o sessão, mas com um pouco de crescimento, pode-se achar semena. Não, não há mais mais de crescimento do passado. Próximos de crescimento de crescimento. Próximos de crescimento de crescimento de crescimento. E eles estão escutando correntes. A tal vez em razia, paia. Hector, como é a causa? Ok, piranhas têm um gosto, mas isso não pode ser uma noite. É muito estranho. Ele vai fazer uma pesquisa. Obie? Obie! Ah, todo mundoilateral. Ele vai emprester para partir agora. Agora vem outra forma. Obie! Obie! O que é isso? É Baltimora, Persefalia! Mas, para se dizer, nunca não vi isso. Hum-hum. Estou me lembran. Ou seja, ela era com a brada com a brada. Mouros, temos que colar uma. Mouros, ajuda! Bravo, Mouros! Vamos ver! Mouros, você não tem que se desgobras para os piranhas. É estranho, porque são estranhos, porque são estranhos, porque são estranhos, que têm um... O que é estranho! É estranho! Isso é... Balte-Mora Parsifala, como não conheço antes! Como incrível! Isso é estranho! É estranho! Isso é estranho! Quem é chau de mochi-sushi? De onde estão eles? Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Tem uma lógica! Não se empurra! Vamos ver aqui! Viu? Todos os mochi-sushi imam os ossos. Tudo é na rede, do que caçam na tazinha. Mas quando os mochi-sushi estão... ...com não se empurra! ...com não se empurra! Os mochi-sushi são diferentes. Porque as mochi-sushi são... ...com não se empurra! ...com não se empurra! Agora temos que entender, que são esses cubos. Veja! Tchau! Veja! Tchau! Veja! Gréchen, apodos rean. E esse é um inimigo. E esse não é? Não é esse. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Márcio, e você vê isso? Temos que chegamos ao meio da mistura. Márcio! Espere! 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 O que é isso? Como estranha forma. Bidninho, como se é sucedido com você? Como estranho o seu tamanho. O que é isso? 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 Oh, sim! Váter a durha de sapato na inestão. Quando temos a vista na vitória, a massa na semelina é um quadrado em чисlo de pi. De sapato na inestão. Felicia de Worte. Trata-se de se sentia, que Felicia de Worte está por isso. Ticho! Porém, Lelia Dayan, a gente tem resultado de uma genética mutação. Oh, bai! Com a nova nova espécie de vidção, a espécie de divórtão é um balanço na ecossistema. Por isso, piranhas não são gostosas. Nós precisamos de espéciem, ou seja, precisamos de pinguins. Não gostam de ouvir, louco. Não me importe. Não me importe. Não me importe de cubos e de cubos e de cubos. Como? Não. Quando eu me importe de cubos, não me importe. E quando não me importe, eu vou desfila. Não, não me importe. Não me importe. Como os seus próprios de cubos, eu não me importe. Não me importe. E você, os seus filhos, não me importe. E vocês, os seus filhos, não me importe. E os filhos que não deixam de cubos. Os clientes, não me importe. Eu volto em trabalho. E... E aí? É... E aí? E aí? E aí? É uma forma na futebol na topa. Hraste, de coitinho, rastas opacionei buquete. Treba de fazer algo. Lelio, Dayan, sabe como se fazemos com isso? Dlângos somos. Opisite mi mostra, que semelos são sustentáveis para... ...gurjuca. O que é isso? 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 O que é isso?